Quando dizemos que sem saber, os noticiários pregam a Bíblia todos os dias, não falamos apenas das catástrofes naturais. Todo cenário político global aponta para o cumprimento de uma profecia fundamental para o início do pior período da humanidade. Alertas do fim. Episódio de hoje. Por quem o mundo aguarda? O caos é palpável. O mundo, um barril de pólvora. De uma certa forma, a Terceira Guerra Mundial já está acontecendo, sem que ninguém assuma. Mas o que exatamente estamos testemunhando? As profecias apontam para a ascensão de um grande líder político mundial em resposta aos clamores de paz. Porém, para isso acontecer, é preciso que a situação de guerra esteja insustentável. E é este o cenário que começamos a ver. Nunca as nações investiram tanto em armamentos. Para se ter uma ideia, só em 2023 foram 2,43 trilhões de dólares. E em 2024, este número irá superar. Tanto investimento não teria outra causa a não ser se preparar para uma guerra maior. Atualmente, 10 guerras acontecem no mundo. Israel e Hamas. Envolve Estados Unidos, Irã e vários países. No leste europeu, o conflito entre Rússia e Ucrânia também envolve Estados Unidos e Irã. E conta com o apoio de nações da ONU e União Europeia. Além de China, Coreia do Norte, Japão, Austrália e Coreia do Sul. Além dessas duas, outras oito guerras localizadas desestabilizam a paz. E outros possíveis conflitos preparam cada vez mais esse cenário profético. China e Taiwan, com o apoio dos Estados Unidos, intensifica as tensões entre o governo chinês e o norte-americano. Tensão também entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Disputas do Mar do Sul da China. Conflito entre Rússia e países da OTAN. E a mais recente ameaça. Rússia e Estados Unidos, as duas maiores potências nucleares, estão à beira de um conflito direto. Palavras do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, a um jornal turco. Uma guerra capaz de contar com mísseis que atravessam continentes, armas nucleares, ataques de drones e exércitos de robôs. Uma guerra que o mundo até hoje só viu na ficção. Uma bomba-relógio que ameaça explodir a qualquer momento. E o mundo já anseia por alguém que traga de volta a paz. Esse alguém aparece nas profecias bíblicas, como o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, príncipe do engano, a quem o mundo irá se vender por essa falsa e momentânea paz. Os sinais mostram que este momento está muito, muito próximo. Mas é importante lembrar que a ascensão do anticristo acontece imediatamente depois do arrebatamento. Isto é, se a chegada do anticristo está tão próxima, quão mais próximo deve estar o momento em que os salvos serão retirados deste mundo? Tchau. 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 Tchau.